Não tem ninguém que faça, entendeu? O próprio Senhor Jesus ensinou só a ser expulsa com jejum e oração. Então se Jesus disse isso, quem sou eu? Pra falar pra você, saia demônio. Quem sou eu? Eu sou um simples mortal, cara. Mas a gente tava com uma casca, uma legião. É, uma legião. Porque aí era difícil de conseguir. Tem um pastor que fez, tu sabe? Porque Jesus podia falar, saia a legião, legião. Mas ele quis ensinar a humildade, entendeu? Tem um pastor que foi fazer isso aí. Ele foi expulsar o demônio de um cara, falou assim, qual é o teu nome? Aí o cara falou assim, legião. Aí ele lembrou que legião é dois mil, né? Legião é dois mil soldados, correto? Uma legião, um robônel. Dois mil soldados. Aí ele falou assim, qual é o teu nome? Ele falou assim, legião. Aí o pastor falou assim, sai de dois em dois. Como eu tô botoado de dois em dois? Eu não quero. Tem um assim, ó. O cara passou na frente de um culto pentecostal. Aí eu com uma culto pentecostal, né? Só gritando, né? Eita, uma gritaada, né? Aí o cara vinha passando assim na rua, né? Aí tinha um diáculo parado na porta, aí o cara parou assim, o que tá acontecendo aí? Aí o homem olhou-se bem sério pro... O diáculo olhou bem sério pro homem e falou assim, você não tá percebendo não? Jesus daqui tá operando. Aí o cara falou assim, deve ser sem anestesia. Porque o cara tava levando o gripão. As pessoas, as pessoas da menina não prestam atenção nunca do que o evangelho ensina. O Senhor falou pra população toda e tá escrito lá. Tu, um dourado, entra no teu quarto e é em silêncio. Eleva o coração a Deus. Não vai ficar gritando no menor motivo. Ai, vem, 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 vem! Tá lá a escritura ensinada. Entra no teu quarto e é em silêncio. Olha. As pessoas não entendem, as pessoas não leem a escritura. É igual lá em Minas, o pastor lá pregando lá, né? Pai. Sabe o que é querubim? Querubim? É um anjo. Assim tá bom, pai? Aí o pastor chegou lá de Belo Horizonte, né?